Há pessoas que abraçam para si a função de lutar pela sua família. Ser um elo de ligação entre o Criador e a sua criação. Um pai de família fez parte do plano do Senhor Jesus. Vocês devem dizer ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está o aposento em que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Um homem escolhido. Vai ser uma honra ceder a nossa casa ao Filho de Deus. A porta de entrada para abençoar todos os da sua casa. Neste domingo, a Santa Ceia da Família. Especialmente às sete horas da manhã. Na Fê TV, canal 695. TV Miramar, canal 709. TV Cabo, canal 54. Rádio Essencial, 96.1 FM. Rádio Online Nosso Tempo. Ou no Facebook e Youtube da Igreja Universal Angola. E em 18 horas, através da Fê TV, no canal 695, ou pela Rádio Nosso Tempo. Igreja Universal do Reino de Deus. Há 30 anos em Angola. E aí E aí E aí E aí E aí